Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Samuel Gomes. Ele nos traz o livro Regeneração em Harmonia com o Pai. Ô palavrinha difícil essa, né? É tão difícil falar quanto fazer, não é mesmo? Bom, Samuel, essas mensagens têm temas interessantíssimos, muito bons para a nossa reflexão. Eu acho que é um livro que nós não só devemos ler, mas como estudá-lo. Analisar cada mensagem, cada instrução que vem nas mensagens e se perceber nessas mensagens. O que eu posso tirar dessa mensagem para mim mesma? Quando estiver num momento mais conflituoso, mais perturbado, busque a mensagem. Ela está aí para nos lembrar nossa postura, nosso comprometimento. Ela é um estímulo para nós passarmos na regeneração. É, porque alguns chamam a atenção mais. Numa primeira leitura, tem alguns itens que chamam mais a atenção, né? Por exemplo, construa um novo olhar. Claro, eu acho que isso é interessante. E eu associo, construa um novo olhar com o tema anonimato, porque nós temos uma necessidade de evidência. Isso. Isso, nem sempre não, acho que não ajuda, né? Porque é um processo natural do desenvolvimento humano. Porque o animal, ele não sabe quem ele é. O homem sabe. E como é que o homem sabe? Ele sabe pensando. Quem eu sou? Sim. Tem até a expressão, né? Penso, logo eu existo. Isso. Então, você pensa e existe como homem. Nós existimos sem pensar. Só que nós não estamos acostumados a olhar dessa forma. Certo. Então, agora nós vamos ter que construir essa nova dinâmica de existir, ultrapassando o pensar. Então, eu quero evidenciar por quê? Porque eu sinto vivo quando alguém me diz que eu vivo. Porque eu estou acostumado a viver sob estímulos externos. Sim. Então, alguém elogia o que eu faço. Alguém, você está cozinhando, por exemplo. Uma pessoa fala assim, nossa, a comida é muito boa. Você sente um bem-estar. No outro dia, você já vai sofrer. Porque aí você vai colocar lá esperando que a pessoa faça o quê? Que te elogie. Isso. Aí começou o sofrimento. Porque se ela não falava, o que eu fiz de errado hoje? Aí, no outro dia, ela quer caprichar. Aí, ela faz de novo, a pessoa começa a angustiar mais ainda. Aí, na hora, ela vai falar assim, você não vai elogiar mais não? Não, está muito bom. Aí, entrou num jogo de sofrimento que é o identificador. É que as pessoas falam assim, não, mas quando está bom, não precisa elogiar. Está bom. Isso. Não criticou, está bom. Isso mesmo. Mas a gente não aceita isso. Não. Nós não entendemos isso como um fator bom. Porque se a pessoa comeu, ficou feliz, está ótimo. Isso, mas nós temos que nos destacar. Porque é como se nós existíssemos. Eu digo que existe um termômetro vital de vida. Sim. Que está relacionado ao prazer de existir. Certo. Então, quando alguém nos elogia, o nosso termômetro fica... Nossa, é lá em cima. É lá em cima. E quando você experimenta qualquer sensação nesse sentido, você sempre quer repeti-lo. Por que os cônjuges, né? Fala que me ama. Nossa, é demais. Eu te amo. E a pessoa, no outro dia, ela quer de novo. Ou mais, duas vezes. Uma comprovação. Isso. Ela quer várias vezes no dia. Isso. E depois quer que traga flores. Depois ela quer mais alguma coisa, né? Porque é uma sensação de que eu existo. Os dramas de um rompimento afetivo, muitas vezes, não estão na perda do relacionamento. Está na perda da identificação de quem nós somos. Porque quando você está relacionando, o que as pessoas falam? Você é a razão da minha vida. Sim. Nossa, o que eu sou? Eu sou Deus. Porque você nunca vê ninguém falando assim com Deus. Você é a razão da minha vida. Verdade. É assim? Então, é uma sensação de quase divina. Você é Deus pra alguém. Pra alguém. Aí, quando rompe o relacionamento, você acha que está perdendo alguém. No fundo, você vai perguntar assim. Quem eu sou? Tanto bem que é uma das expressões. O que o outro tem que eu não tenho? O que a outra tem que eu não tenho? Está relacionado ao quê? A quem nós somos. No espiritismo, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós entramos no movimento espírita sem o nada. Seguramente, você faz o par, você vira o quê? Parcista. A verdade. Você faz palestra, você vira palestrante, expositor. Aí, você vira a notoriedade, porque eu falo que existe a celebridade hollywoodiana, da Globo, e existe o espiritualizado, que é o médium, o expositor. Então, onde você vai, o pessoal lá, ele chegou. Isso mesmo. Você tem uma sensação de quê? De vida. Por isso que até o que nós fazemos no movimento espírita, nós temos que perguntar se não tem um fundo distorcido. que é a necessidade de aparecer por cima daquilo que nós estamos fazendo. Essa obra é dos espíritos. Sim. Eu sou instrumento que escreveu, mas as pessoas evidenciam quem? Você. Isso. Que é uma distorção. Certo. Eles pedem lá, faz o autógrafo. Eu vou fazer o autógrafo, mas o autor não sou eu. Sim. Sou médium. Eu faço, mas em nome deles. Sim. Que para eles não importa, não é o mais importante. O importante é o conteúdo tano. É, o importante... Se o autógrafo servir para estimulá-lo a estudar e transformar-se, ótimo, né? Isso mesmo. Esse é o pensamento do espírito evoluído, do espírito que já é espírito, não é? Isso mesmo. Espírita só, né? Muito bom. Samuel, eu acho que nós ficaríamos aqui muito tempo falando, porque tem essa coisa de ampliar o seu amor. Isso também, né? Isso. Para você ser amado, você tem que amar. Isso você já nos falou, né? A gente estava conversando. Então, eu acho que isso é um livro realmente que nós temos que estudar e nos analisar, né? É isso. E é um convite contínuo para a gente lembrar qual é o nosso papel. É interessante na introdução aqui, quando eu recebi essa mensagem do... Do Ismael. Do Ismael. Ele coloca assim, é... Aqui. Em nossa programação reencarnatória, nos comprometemos a assumir esse trabalho. Se nós estamos vivendo aqui hoje, é porque nós estávamos preparados para enfrentar essa situação. Nós fomos preparados para isso. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que relembrar sempre a nossa postura diante da regeneração, qual é o papel que nós temos dentro dela. Sim. Então, você vai lendo as mensagens, ela é sempre um estímulo para nos chamar ao nosso papel diante do que nós vamos fazer. E não lê uma vez só. Tem que ler várias vezes para você... É como o Evangelho que a gente lê. Cada vez que lê, você entende alguma coisa a mais. Você percebe alguma coisa a mais, né? Isso mesmo. Bom, Samuel, eu só tenho que agradecer pela sua participação, pela aula, né? Porque você dá aula para nós, né? Não, estou trocando informações. E você nos ajuda. Você nos ajuda a analisarmos. Olha que chique, né? A gente fala até o português correto, né? Muito obrigado pela sua participação. E sempre que você quiser, estamos aqui de braços abertos para você. Eu que agradeço a oportunidade, desejando muita paz a todos. Na oportunidade que tiver de novo, tem mais livros aí, né? Nós vamos chegar. Tá certo. E se você quiser nos inscrever, repensar arroba tvmundomaior.com.br. E se você quiser assistir a outros programas, você pode acessar youtube.com.br. www.com.br.tvmundomaior.com.br. Ou ainda facebook.com.br. www.tvmundomaior.com.br. Nós temos um encontro marcado num próximo programa. Eu aguardo você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri